Olá, olá! Se você é daquelas pessoas cansadas da correria nas grandes cidades ou então que sempre viveu em lugares menores, com menos gente e não abre mão disso na hora de encontrar um local para chamar de seu, esse vídeo é para você. Mas também pode servir para fazer com que aquelas pessoas apaixonadas por grandes centros mudem de opinião. Nós vamos trazer aqui seis dicas de cidades pequenas para morar em Portugal. A gente vai apresentar aqui seis opções de cidades pequenas para morar em Portugal de norte a sul do país. Para essa lista nós levamos em consideração uma série de fatores a começar pela população, essas cidades elas têm todas menos de 60 mil habitantes importante a gente deixar claro isso e também que para nós pesou a situação referente a infraestrutura, educação, transporte, qualidade de vida, também o custo para se viver e também quanto se pode ganhar, qual é o salário médio nesses lugares, enfim. Eu espero que vocês gostem dessa seleção. Nós vamos começar por duas cidades no norte do país. Se para você isso não é um problema, bastante chuva e uma média de temperatura anual por volta dos 13 graus, então permita-se encantar com Viana do Castelo e Vila Real. Viana do Castelo é conhecida como a Pérola do Minho. E sem contar a população total de todas as freguesias, mas apenas da cidade de Viana do Castelo são aproximadamente 40 mil habitantes. E eu vou enumerar aqui algumas das vantagens que nos fizeram colocar Viana do Castelo nessa lista. A começar por algumas distâncias. São aproximadamente 70 quilômetros da cidade do Porto, uma hora e dez mais ou menos de transporte público entre as duas cidades. Da fronteira com a Espanha, na parte onde é possível fazer a travessia, são cerca de 40 quilômetros, então bastante perto. Também é bom levar em consideração a infraestrutura dessa cidade. Tem shopping center, tem um belo patrimônio arquitetônico, cultural. Para quem gosta também tem redes de livrarias, grandes redes também de fast food. Então assim, é bem atendida nesse sentido, supermercados e tal. Outra questão que vale levar em consideração e que particularmente considero bastante importante é o fato de ter um instituto politécnico que leva o nome da cidade e oferece cursos de licenciatura, mestrados, entre outras opções de formação superior. Quanto ao custo de vida, o aluguel de um apartamento de um quarto gira em torno dos 400 euros mensais, o passe individual de ônibus, cada passagem, 1,48 euro e o salário mínimo médio, segundo o INE, é de 775 euros. Vila Real é outra dentre as cidades pequenas de Portugal a ser considerada. Ela fica em uma região muito bonita, aproximadamente 450 metros de altitude, rodeada de montanhas. São 20 freguesias no total que compõem o município, 50 mil habitantes vivem nessas freguesias e na cidade mesmo de Vila Real, mais da metade dessas pessoas. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é um dos principais motivos para a Vila Real figurar na nossa lista. Ela recebe aproximadamente 7 mil estudantes de 40 países e fica em um lugar fantástico, um dos jardins botânicos mais impressionantes aí da Europa, em um ecocampus. Além disso, Vila Real é bem localizada, menos de 100 quilômetros do porto, cerca de 65 quilômetros da fronteira com a Espanha e a expectativa é que ela volte a ser incluída no plano ferroviário nacional. Além de tudo isso, é importante destacar que são muitas as belezas naturais, arquitetônicas e boa gastronomia. Conforme dados do INE de 2019, a média salarial é de 798 euros. Um apartamento de um quarto pode ser alugado aproximadamente por 320 euros. E o bilhete de ônibus custa entre 1,05 e 1,55. Já no centro do país, dentre as cidades pequenas de Portugal, nós vamos destacar Viseu e Covilhã. Antes de entrarmos aí nas especificidades de cada uma, informações importantes sobre o clima, que nesse caso, ou é 8 ou é 80. Verões bastante secos, com temperaturas que não raramente passam dos 40 graus. E por outro lado, invernos frios e chuvosos. Neva bastante, com direito até a uma estação de esqui na Serra da Estrela. Bom, Viseu é considerado um lugar para ser feliz. Foi o que apontou uma pesquisa feita em 2018 e esse título se refere ao conselho como um todo. Mas a cidade de Viseu, especificamente, também foi considerada um lugar de excelente qualidade de vida, no topo, em Portugal, nos anos de 2012 e também agora, em 2021. Enquanto no conselho como um todo, Viseu tem quase 100 mil habitantes, apenas 25 mil vivem na cidade, propriamente dita. O aeroporto mais próximo fica no Porto, a 127 quilômetros e a distância até o litoral, em Aveiro, também é bem pequena. A viagem de carro leva menos de uma hora. Viseu tem um campus da Universidade Católica Portuguesa e ainda um instituto politécnico, com diversos cursos de licenciatura, mestrado e outras opções de ensino superior. Quanto ao custo de vida, o aluguel de um apartamento de um quarto no centro da cidade custa entre 350 e 500 euros, mas é possível encontrar preços bastante variados, um pouco mais afastados dessa região central aí da cidade. E duas informações interessantes. Em 2021, a passagem de ônibus reduziu em 5 cêntimos e também os idosos passaram a ganhar desconto de 50% no passe. O salário médio em Viseu é superior ao que se encontra na maioria das cidades menores em Portugal, segundo o INE, 826 euros e 83% da população está empregada no setor de serviços. Já Covilhã está distante apenas 20 quilômetros do ponto mais alto de Portugal continental, a torre na Serra da Estrela, que é Geoparque da Unesco. Antes eu falei em estação de esqui, pois então, é lá onde neva bastante no inverno. Na cidade mesmo da Covilhã são aproximadamente 20 mil habitantes, mas vale lembrar que tem ainda as outras freguesias que compõem o Conselho e que este pertence ao distrito de Castelo Branco. Covilhã fica a 278 quilômetros de Lisboa, 248 do Porto e aproximadamente 50 quilômetros da fronteira com a Espanha. Os motivos para a gente considerar a Covilhã uma boa opção dentre as cidades pequenas para morar em Portugal vão além das belezas naturais e da excelente gastronomia. Vale lembrar que aqui é possível encontrar ligação não apenas rodoviária, mas ferroviária com todas as regiões do país e na Covilhã fica a Universidade da Beira Interior, que merece destaque pelos cursos de licenciatura, mestrado, doutoramento e dentre as licenciaturas, dentre os cursos está o de Medicina. Conforme o INE o salário médio na cidade é de 750 euros e quanto aos aluguéis é interessante você ficar atento à questão da sazonalidade. Muito próximo do início das aulas a tendência é sempre de um aumento nos preços, isso não só aqui, mas na maioria das cidades universitárias. Agora fora desse período é possível encontrar apartamento de um quarto por volta dos 300, 320 euros. E para encerrar nossa lista nós trazemos duas opções em regiões distintas do país, mas com clima bastante semelhante. Montijo na região metropolitana de Lisboa e também Portimão no Algarve. As temperaturas são mais amenas do que em outras regiões de Portugal, isso é uma semelhança entre as duas cidades, apesar da diferença aí das duas regiões. O clima ainda assim é mediterrânico, que se caracteriza por pouca chuva durante o ano, apesar, é claro, do inverno ser um pouco mais úmido. Para chegar em Montijo basta atravessar a ponte Vasco da Gama desde Lisboa em direção à margem sul do Tejo. O percurso é de apenas 30 quilômetros a partir do centro, para vislumbrar uma realidade completamente diferente da capital portuguesa. 55 mil habitantes no município como um todo, divididos em cinco freguesias. Em Montijo tem vários supermercados, tem shopping, cinema, e além disso o acesso a Lisboa também é facilitado por transporte de barco a cada uma hora e meia, o trajeto leva aproximadamente 25 minutos, e também de ônibus. Também está em andamento a proposta para a construção de um aeroporto em Montijo, para ser complementar ao Humberto Delgado, que é o aeroporto de Lisboa. Ou seja, bons motivos para considerar essa uma boa opção entre as cidades pequenas para morar em Portugal. Ainda que o aluguel, por esses motivos todos que eu falei, essa descoberta praticamente de Montijo, tão próxima a Lisboa nos últimos anos, a questão do aeroporto, isso aí fez encarecer um pouquinho o preço do aluguel, mas ainda assim ele é bem mais baixo do que na capital portuguesa. O aluguel de um apartamento de um quarto bem localizado custa aproximadamente 600 euros, e o salário médio é de 865 euros. E por fim, nós destacamos Portimão, no tão sonhado e desejado Algarve. O centro da cidade, de 45 mil habitantes, fica apenas 2 quilômetros distante do mar. Do aeroporto do Faro, são aproximadamente 65 quilômetros. O acesso facilitado aos transportes públicos, assim como as variadas opções de lazer, incluindo o autódromo de Portimão, que ganhou fama internacional nos últimos anos, fazem com que esse seja considerado um bom destino, ou seja, uma boa opção, dentre as cidades pequenas para morar em Portugal. Portimão conta com boas opções em termos de educação, incluindo o Instituto Manuel Teixeira Gomes, que oferece licenciaturas, pós-graduações, mestrados, e tem também um campus da Universidade do Algarve, onde são lecionados cursos de gestão e turismo. O salário médio em Portimão é de 778 euros e o aluguel de um apartamento de um quarto custa aproximadamente 600 euros. Agora, esse valor dos 600 euros é ali na cidade mesmo de Portimão. Dentro do conselho, se optar por alguma outra freguesia um pouquinho mais distante, consegue até por 400 euros mais ou menos. Agora, gente, essas são apenas algumas sugestões, existem muitas outras. A questão é você que pensa nessa possibilidade, se informar, pesquisar e encontrar aquilo que se adequa melhor à sua realidade.